E aí galera, perguntas aqui mais aqui pra vocês e agora estamos lá no... estrada de Perciúma, de Perciúcio, que vai ser jogo contra... que tem um gol hoje, dia-tarde, contra o líder do campeonato, que é o Fortaleza. Vamos gravar alguns minutos pra vocês e é isso aí. Vamos! E aí E aí O que é isso? Gol do Criciúma! Gol do Criciúma! Gol do Criciúma! Já era, já era! Gol do Criciúma! Gol! Gol do Criciúma! Gol do Criciúma! Gol do Criciúma! No ano passado, tá bom jovem, Ê銀sche Am alguém é doido a zero! Gale do Criciúma! Ae galera, agora eu vou tirar aqui! Os jogadores que em cima foi 1 a 0, para os tours dessa campeonata, conseguimos ganhar, dois gols bonitos, gol do Leclaro de pértil, depois gol do Victor Fijão isso aí foi o vídeo, se vocês querem olhar outros vídeos de outro estádio, de outro jogo do Virtua deixe um like aí no vídeo, comente também outro tipo de estádio que vocês querem gravar, outros jogos e é isso aí, falou!